Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares, convido a secretária municipal de Finanças. Senhora Marilsa Ribeiro, por favor, assentar a mesa. Obrigado, um bom dia a todos e declaro aberta a audiência referente ao segundo quadrimestre de 2021. Vou ler o edital. Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso das suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, convoca o presidente Joacildo Xavier dos Santos, o vice José Anésio Xavier Lemes e o membro Alexandre Pereira, da Comissão de Finanças e de Orçamento para a audiência pública referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, que será realizada no dia 28 de setembro de 2021, às 8h30, nessa Câmara. Declaro aberta a audiência pública. Caso os vereadores tenham alguma dúvida, podem fazer o questionamento à secretária. A senhora Marilza vai ler, vai dar declaração em relação... Bom dia a todos. Vamos dar início à abertura da execução orçamentária do segundo quadrimestre do exercício, que é de janeiro a agosto. Então, no primeiro relatório, nós temos a receita corrente, a receita do município, aqui onde estão elencados todos os nossos impostos, taxas, contribuições, transferências e receita de capital. Então, o previsto até o trimestre dessas receitas seriam, na terceira coluna, de R$ 96.221.186,32. Esse era o nosso valor previsto. O nosso valor realizado foi de R$ 102.752.618,86, que vai ser na segunda coluna. Conseguiu achar? Acho que é na primeira aí, Caio. Em cima, tem a primeira coluna, previsão inicial, previsão atualizada, previsão até o bimestre. Então, mas a previsão até o bimestre aqui está R$ 100 milhões, na terceira coluna. Ah, tá. Não, mas eu estou fazendo nela já no liquidado, lá embaixo. Ah, lá, subtotal de receitas. Isso, no R$ 96. Tá, ok. Porque aqui em cima ela está bruta, daí nós temos a dedução do Fundeb. Então, eu já estou fazendo ela pelo líquido, tá? Perfeito, obrigado. Que é o R$ 96.221.186,32. E nós arrecadamos R$ 102.752.618,86. Portanto, R$ 14 milhões a mais do que o previsto, né? Aqui, se vocês tiveram alguma dúvida dessas receitas, podem questionar em relação a alguma delas. A gente pode perceber que o maior, onde aumentou mais a nossa previsão, ele é nas receitas de transferências, né? Que é o ICM, FPM, IPVA, IPI. Esse é o nosso maior valor, né? Previsto e o arrecadado. Você vai explicar tudo primeiro ou a gente já pode ir fazendo a pergunta conforme você vai? Ele falou que pode ir fazendo a pergunta à medida que eu for. Eu acho que é melhor essa. Eu acho que conforme você tem a dúvida de algum ponto, é melhor perguntar do que depois. Depois pode até perder o... Ok, então tá. Bom dia a todos. Eu já tenho a primeira dúvida. Bom dia, Marilza. Bom dia, nobres pares, população que nos assiste. Foi colocado aqui que a previsão desse bimestre, né? Superou em 14 milhões, é isso? Isso. Tá. E então o aumento de receita, você falou que foi sobre as transferências. Foi sobre as transferências. Tá. A previsão até o final do ano seria o total de 140 milhões? Ó, na verdade, a previsão inicial é 140,530, né? Certo. Essa é a nossa previsão. Mas aí você atualizou para 157 por conta desse aumento. É que aqui ele soma, né? Ele soma o superávit junto com o valor previsto. Ah, tá. Então a minha pergunta era essa aí. Você ainda tem superávit? Ainda temos superávit. Porque a gente votou aqui nessa casa, é... Utilização de um milhão e meio de superávit, né? Pra locação de máquinas e tal. E você sabe dizer quanto que tem de superávit hoje ainda? Eu acredito que a gente tem em torno de uns 3 milhões. 3 milhões. É. Tá. É que assim, nós temos o superávit que vem do ano passado e também este aqui é o do exercício. Do exercício. Do exercício. Em relação à receita só, né? Tá. Nesse bimestre, a gente notou aqui que teve aumento das transferências. Em relação à arrecadação própria, PTU, ISS... Ó, a própria tá aqui em cima. Se você analisar na própria, ó, a nossa previsão de impostos, taxas e contribuição seria de 14 milhões e 685. Nós arrecadamos menos, 13,640. Ah, tá. Então a nossa própria, ela tá um pouco... Caiu. Caiu um pouco. Tá. Divido a própria situação mesmo econômica, né? Perfeito. Por hora é isso. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. Desculpe aqui o atraso. Bom dia, Marilsa. Bom dia. Presidente aí da sessão. É, aproveitando a pergunta do Cai. Então tem o superávit da gestão anterior e o superávit do ano. É, o do ano... São dois superávit. Na verdade, ele é assim. O do ano, ele acaba sendo um excesso de arrecadação, né? É que aqui ele trata como o déficit ou superávit. Por quê? O valor que a gente fez de previsão, arrecadou a maior, é um superávit em relação à previsão. Tá. Tá? Então, somando os dois, você acha que ainda tem 13... 3 milhões. Do ano passado. Tá. Obrigada. Pode ir nas despesas, pessoal. Alex. Só mais uma pergunta, Marilsa. Nesse... Ali, só para... Da pergunta do Caio que ali fez. Que foi aprovada aqui, nessa casa, um projeto que ia tirar 1 milhão e 400... Não era, Caio? É, suplementação da dotação, né? Esse 1 milhão e meio não estava previsto. Aí foi pedir autorização para suplementar para a pasta do serviços públicos para alocação de máquinas. A gente autorizou porque era do superávit, tinha disponível, foi aprovado. Foi isso que aconteceu. Então, nesses 3 milhões, já foi tirado esse 1 milhão e meio? Foi. Porque à medida que eu dou a entrada, que eu suplemento a dotação, ele já deduz do meu superávit. Entendi. Obrigado. Nada. Bom dia a todos. Marilsa, uma pergunta. É sobre os impostos de IPTU, arrecadação. Tem algum número até hoje de arrecadação ou não? Se tem, eu não entendi. Algum número de arrecadação até hoje? Quanto já foi arrecadado? Então, aqui em cima ele tem, aqui é, impostos, taxas e contribuição de melhorias. Aqui em cima, a previsão inicial, a previsão do bimestre, a inicial seria de R$ 22,28,155,00 até final do ano, até o bimestre, que seria até agosto, R$ 14,685,00, R$ 436,64,00, a gente arrecadou R$ 13,640,00, R$ 153,81,00. Tá. Então, isso aqui foi de impostos, é isso? Esse de impostos. Impostos, taxas e contribuição. E está dentro do esperado ou está abaixo? Ele está um pouco abaixo. A gente percebe que a nossa... Antigamente era 30% de inadimplência, agora ele está com 40%, ele aumentou um pouco aí. A inadimplência aumentou 10%? 10%. É, por isso que a importância do pró-social, né? Para estar ajudando a arrecadar mais. Na verdade, está se fazendo um estudo para isso, né? Foi feita indicação nessa casa, até da minha autoria também, e requerimento perguntando por que não foi feito ainda o pró-social. É, é que está fazendo um estudo. É, então. É, o estudo principalmente na situação econômica que se encontra hoje e em relação à própria dívida, está sendo feito para encaminhar, né? Exatamente. Todos os municípios já fez, até o estado de São Paulo já fez, nós não fizemos ainda, é importante o pró-social para a população. Ter o premiado também para poder ajudar na... Exatamente. Tudo que é artifício que for para estar ajudando a aumentar a arrecadação para poder atender mais as pessoas seria importante. Então, o pró-social é importante para o município. É, está sendo feito. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. X% de IPVA é revertido ao município, não é? 50%. Você tem aqui, quanto que é arrecadado do município hoje, tem dados aqui ou não? Na verdade, a nossa previsão para este ano é de 8 milhões. 8 milhões. É. Aí, 4 milhões... Acredito que a gente vai chegar nesse patamar. Tá, 4 milhões retorna ao município. Não, os 8 milhões é do município já. Ah, os 8 milhões. Já é 50%. 50%, então são 16 milhões em total. São 16 milhões, isso. Tá. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. Vocês trabalham assim, você falou que tem, diante daqui, são 10% pela situação financeira hoje que tem. Vocês trabalham assim, nos anos anteriores, dentro dessa margem ou esse ano está mais... É, na verdade, a gente vem trazendo, na hora de fazer a projeção da arrecadação, é analisado o que aconteceu no ano anterior e até o mês de junho. Então, se ali a gente já percebeu que teve queda, a gente já diminui a previsão também. Ah, tá. Tá, a gente traz essa série histórica para poder não fazer uma previsão muito grande também, né? Entendi. Beleza. Obrigado. De nada. Bom, vamos para a despesa, então, pessoal. Debaixo, ela vem trazendo a despesa, né? Por categoria de despesa. Então, aqui nós temos, ele traz o empenhado, o liquidado e o pago até agosto. Então, aqui vem o gasto com pessoal, com juros e encargo da dívida, outras despesas correntes, que aqui seria tudo que é de material de consumo, tudo que é prestação de serviço pessoa física, jurídica, despesa de capital, que são os investimentos, a amortização da dívida, a reserva de contingência, que nós temos obrigatoriedade por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui o valor total de dotação para essa, para que a gente possa utilizar, foi de 157 milhões, vai ser na terceira coluna, ele já com a suplementação por superávit financeiro e de transposição também, 157 milhões, 407 mil, 643 e 26. Desse total, foi empenhado 105 mil, 858, 239 e 89. Foi liquidado 73 milhões, 244, 530 e 86 e pago 72 milhões, 863, 806 e 84. O liquidado é aquilo que o pessoal já prestou o serviço ou a entrega de bens, né? Então, já está pronto a ser pago. Porque o empenhado aqui, tem casos aqui que está empenhado até dezembro, então por isso que você pode achar um valor muito alto e ainda não foi liquidado, porque ele está empenhado até dezembro, que é o caso água, luz, telefone, ticket, tudo aquilo que é um contrato continuado, né? Então, está aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só uma observação, né? A gente tem empenhado, ou seja, comprometido já, 105 milhões até o final do ano e até agora a gente arrecadou 96. A gente tem que arrecadar mais para, pelo menos, pagar o empenhado. Isso que, durante esses três meses, vamos ter mais despesas, né? Esse empenhado, como você falou, bem observou, são as despesas fixas, né? É. Já programadas, né? Sim. Se a gente tirar hoje o empenhado da receita total, a gente tem um déficit de 3 milhões e 75. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Que, na verdade, a gente acaba empenhando antes de chegar à arrecadação. Tá. Por isso que ele demonstra dessa maneira, né? Está com déficit, né? Isso. Eu notei que a despesa atualizada é rigorosamente igual à previsão atualizada de arrecadação, certo? Certo, é porque ele acaba atualizando a receita também, né? Então, na previsão não teremos superávit. Não entendi o que você perguntou, Caio. Pela previsão, nós não teremos superávit esse ano. Eu acredito que sim. Ah, tá. Mas a gente só vai enxergar isso no... Dezembro. Vai em dezembro. Você não consegue enxergar antes, porque é o que você falou. Nós temos um empenhado total, né? E aí vai ter mais contratos para ser empenhado, mais coisas para ser adquirido, principalmente com o recurso Fundeb, o 25, que agora retornou às aulas, né? Então, o gasto vai apresentar agora. Então, nós teremos mais gasto. Mas, com certeza, nós teremos. Principalmente, porque o superávit é visto pelo liquidado e não pelo empenhado. Entendi. Hoje, né? Tá bom. Tá bom? Só para eu entender melhor. Porque eu não entendi. Tá empenhado 105,858. Isso. E pelo que o Caio tá falando, perguntou só. Não tem esse dinheiro em caixa? Até hoje, 96 milhões, né? É. É que, na verdade, é assim, ó. Até hoje, a nossa arrecadação foi de 102 milhões. Lá em cima, ó. Na quarta coluna, né? 102. Nós empenhamos 105. Por quê? Você empenha a pagar até novembro, até dezembro. E essa arrecadação ainda não veio. Então, você empenha antes da arrecadação chegar. Por isso que você não tem. Entendi. Entendeu? Eu acredito que, Joacildo, seria mais assim para... Você já está fazendo uma previsão. Sim. Ó, temos certeza que vai entrar alguma coisa nesses próximos três meses. Mas você já sabe também que você tem 105 para... Já seria assim, o planejamento já, você já está antevendo despesas, como ela disse, as despesas fixas. Água, luz, telefone. Que você já tenha certeza. Né? Os contratos que você sabe que tem que pagar. Não é isso? Ele já tem que estar empenhado, tá? Você tem que empenhar. E, na verdade, a gente faz uma projeção à parte aqui de tudo que está empenhado e do que vem de arrecadação. Projeta arrecadação para a gente não gastar mais, entendeu? Entendi. A única coisa que eu queria entender, que já até as pessoas já, algumas vezes, já comentou, já chegou a faltar dinheiro, inclusive para pagar funcionário, alguma coisa assim, chegar ao final de ano. Isso aconteceu antes da lei de responsabilidade fiscal. Isso já chegou a acontecer. Com a lei de responsabilidade fiscal, a gente pode até, no finalzinho, estar ali esperando vir a arrecadação para poder pagar, mas nunca aconteceu. O dinheiro estava lá para ser pago, tanto o salário quanto as demais obrigações. Entendi. Porque a lei, ela proíbe isso, né? Então, se realmente não tiver dinheiro, o administrador, o gestor, ele vai ter as suas contas não aceitas, apontadas pelo tribunal. Então, ele tem que trazer o equilíbrio financeiro. Então, é muito difícil contar com uma coisa assim, mas esse dinheiro que possa entrar é de quê? Dependendo de imposto? É de imposto, é de transferências, né? O ICM, a FPM, o IPVA, convênios. É toda essa arrecadação que vem tanto das outras esferas do Estado ou da União e a municipal, que seria o IPTU, o ISS, as taxas. A senhora tem mais ou menos a base, assim, de a porcentagem que vem de fora? Ó, nós necessitamos 80%, mais ou menos, em média, de recurso de transferência. 80%. A nossa é mais, é, a nossa é em torno de 20%, a própria. Tá bom, então, obrigado. Marilza. Oi. Uma pergunta, é, despesa com pessoal e encargos. Empenhado 34 milhões. Mas, não, isso daqui é o total do... É, esse é empenhado de janeiro a agosto, porque a folha a gente empenha mensalmente. De janeiro a agosto. De janeiro a agosto. E ainda tem mais uma quantia, mais ou menos, referente. É, setembro, outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro para ser empenhado. É, dá em torno de quanto? Três milhões e pouco por mês? Isso. Acho que está dando, com encargos, está dando em torno de quatro e trezentos. Tá bom. A folha. Quatro e até folha. Então, ainda tem mais, aí, quinze milhões. Quinze milhões para ser empenhado. É porque aqui está empenhado 34 milhões? É. É que foi, né? Sim, esse é o que foi. Para o próximo trimestre. Tanto é que a gente tem previsto aqui, para ser empenhado, 56 milhões e 485 no ano. Ah, no ano? No ano. É, o índice está dentro do parâmetro, né? O índice vai estar na última lá, nós vamos ver, está bem... Está dentro do parâmetro. Está dentro, está. Pode ser até 49. É, porque a gente tem que deixar um pouco, uma margem, né? Por causa de uma queda de arrecadação, uma coisa assim, né? Mais alguma pergunta, pessoal? É, o próximo relatório primário, ele vem trazendo para nós o que foi já dito no anterior, né? Que é o inicial atualizar de receita, só que aqui ele tira tudo que é financeiro, né? Então, ele tira as receitas de aplicações financeiras no montante, né? E na despesa ele vai tirar amortização, ele vai tirar operação de crédito. Então, ele vem mostrando para a gente o montante que nós temos de receita fiscal líquida, que é o 102, 373, 221 e 59 até agosto. É a última coluna. É basicamente a que nós olhamos antes, tirando, né? Na receita, você tira a aplicação financeira, que é menos a aplicação financeira, 379, 397 e 27. Para você ter a receita fiscal. E na despesa, nós tiramos juros e amortização. Né? Que ela não conta para ser realmente o do exercício. Então, aqui a gente mostra que nós temos um resultado primário, né? Que nós temos o lastro de receita de 30 milhões, 235, 265 e 99 para cumprir. Que nós temos ainda esse saldo para frente, né? Para ser utilizado. Não sei se alguém tem alguma dúvida desse quadro. Não? Agora o próximo é da dívida. A dívida, o que ele vem mostrando primeiro? A dívida, a nossa dívida consolidada, né? Ela traz o ativo disponível, o saldo que nós temos no banco em 31 de agosto é de 49,887,849,03. Desse saldo nós temos a pagar 167,634,81, que são haveres financeiros que eles são consignados de folha. O resto é a pagar processado, que é a única coisa que ele pede para ser tirado pela lei de responsabilidade fiscal, que é 1,613. E depois a nossa dívida, que é a nossa dívida consolidada, que é 26,574,814,39. Então, aqui ele demonstra que nós temos um resultado nominal, que nós temos dinheiro para cumprir se tivesse que pagar toda a dívida hoje. Que o dinheiro que tem em caixa hoje conseguiria pagar tudo isso, tá? É mais para mostrar esse lado. Não que a gente vá pagar toda a dívida, porque a gente paga ela parcelado mensalmente, né? E algumas anuais. Mas aqui é para demonstrar isso, que a gente tem essas condições. Mariluza, em relação aos pagamentos, você pode citar algumas dívidas importantes que a gente tem em relação ao pagamento anual? Eu lembro que foram feitos alguns empréstimos, né? É, nós temos operação de crédito, de pavimentação, né? De máquinas também. Nós temos também o precatório que a gente deposita, né? Que esse ainda está em discussão, para voltar uma parte para o município, né? Tá. Então, esses são os nossos maiores dívidas. E depois os restos a pagar, que vai liquidando, né? Mas que também é sem... Nós não passamos de um ano para o outro. Então, ele não fica na dívida... Fica só na flutuante, né? Nosso colega de câmara não pôde estar presente aqui na audiência, o Maurinho, mas mandou uma pergunta. Sobre o Castelute, você já começou a pagar, você não começou? Na verdade, é assim. Nós temos o precatório, que nós já depositamos uma parte o ano passado, e esse ano nós vamos depositar mais uma parte. O valor que se tornou precatório, nós temos até cinco anos para pagar, que é o que nós vamos fazer o depósito judicialmente. Certo. Está sendo discutido multa? Está sendo discutido a multa. Entendi. Qual foi o valor que foi depositado? O valor, ele foi, olha, em torno de R$ 17,5 milhões. Foi depositado já? Não, não. Foi depositado R$ 2 milhões e pouco. R$ 2 milhões. R$ 2 milhões e pouco. Como o primeiro pagamento. Seria o 15%. R$ 15%. Agora nós vamos pagar a outra parcela até dezembro. De R$ 2 milhões também? Não, já é mais. Um pouco. Nós temos que depositar em torno de quase R$ 4 milhões. R$ 4 milhões. Porque ele atualiza, né? Ele vai atualizando. Tá. Lembrando que a gente sabe que esse precatório ainda tem... A discussão, né? Tem discussão. Existe esse precatório na, vamos dizer, na íntegra, né? Esse valor, mas ainda tem a discussão da quebra desse valor. E aí, tendo isso, não é que volta para o município. Será que não abate lá do... Eu acho que ele volta para o município porque ele é um precatório, né? Ah, tá. Então, discutindo esse valor, depositando o judicial. Eu acredito que a gente possa resgatar esse valor. Para fazer o pagamento lá do... Para fazer outros pagamentos. Não, mas da própria dívida com a receita, né? Sim. Mas, de onde a prefeitura vai conseguir tirar esse dinheiro? Para depositar aí até o final do ano, esses R$ 4 milhões, mais ou menos? Ela tira do caixa dela mesmo. Desse saldo que eu acabei de falar aqui, de R$ 46 milhões que nós temos hoje, ela retira dali, da recurso... Porque ele tem que tirar da conta de recurso que não seja vinculado, de recurso próprio. Entendi. Então, só para eu entender, Marisa. Além da... Vamos dizer assim, de uma conta que a prefeitura tem, de onde ela tira os seus gastos para pagar, ela tem outro, é? Nós temos em torno, acho que de umas 50 contas corrente. Por quê? Além das contas próprias, que são várias, nós temos as vinculadas, que são da educação, da saúde, dos convênios, que vem cada convênio a uma conta. Então, nós temos em torno de 50 contas corrente ativa. E aí, no final, que sobra aquele déficit? É, na verdade é assim, o superávit financeiro, você só consegue fazer tudo isso a hora que você fechar o exercício. A hora que tiver tudo empenhado, tudo pago, fechou o exercício, você dá a entrada de todas as receitas, aí você avalia quanto você teve de receita e o quanto você empenhou e o quanto você liquidou. Então, são feitos dois superávit, do empenhado e do liquidado. Aí sim, aí ele se torna financeiro, saldo financeiro para o ano seguinte. Daí você tira tudo que tem a pagar, ele sobra saldo para você utilizar no ano seguinte, para o próximo exercício. Tá, Jair, obrigado. Por exemplo, a gente está trabalhando com a emenda parlamentar aí e a Prefeitura está entrando com a contrapartida. Essa emenda que vem, ela é computada aqui, o que sai, por exemplo, a contrapartida, que o município lança para adquirir o bem que está dentro daqui? Não, é os dois. Ele entra a receita, a partir do momento que ele entra a receita para o município, você dá, incorpora ela na nossa receita e na hora de pagar você faz o empenho dos dois, da contrapartida e do recurso vinculado. Ah, legal. Mais uma perguntinha para você, Marisa, aproveitando. Bom, você respondeu, porque é uma pergunta constante dos municípios, então a gente tem que ter a resposta. Você respondeu que são 16 milhões em IPVA e são 8 milhões que voltam ao município. E PTU, quantos milhões, deve estar aqui, mas só para mim, quantos milhões, quanto que o município arrecada? Então, aqui na previsão, é em torno de 22 milhões, colocando tudo, IPTU, dívida ativa, IPTU em dívida ativa, ISS, ISS em dívida ativa e as taxas. É em torno de 22 milhões por ano que são lançados. Ah, legal. Obrigado, Marisa. Vamos, agora o último relatório. Aqui vem trazendo os índices que foram, que estão de gasto de pessoal, que era o que a Maria Vicentina tinha comentado. Então, tudo isso é com base na nossa receita corrente líquida, que hoje ela é de 146 milhões, 783,872 e 19. Esse é o último relatório de gestão fiscal. Essa receita corrente líquida, ela é de 12 meses, tá? Então, ela é contada de setembro do ano passado até agosto desse exercício. Então, nós gastamos com o pessoal, hoje em torno de 36%, vírgula 44,72. Então, nós estamos dentro do limite, né? Nem chegamos ao limite prudencial. A dívida consolidada, a nossa, como nós temos saldo, ela vem negativa, então a gente pode até contrair mais dívidas, né? A concessão de garantias, nós não temos. A operação de crédito por aro também, a gente não faz mais também. E a antecipação de receita também. Tudo isso nós temos limites que não são utilizados, tá? A gente espera não precisar usar para a operação de crédito diário, né? Alguma pergunta, pessoal, aqui? O gasto com o pessoal também, ó, é de 12 meses, tá? Vocês vão olhar que aqui está maior do que o previsto lá no gasto, né? Que aqui ele está trazendo do ano passado também, tá? O gasto mensal com a folha hoje é de quanto? Em torno de 4,3 milhão e por aí. 4 milhões e 3 milhão. É que ele oscila porque a gente paga 70% do décimo terceiro, né? Ah, tá. Dos efetivos, então ela... Aí o cálculo é por média, né? É, daí é por média. Tá. Obrigado. Tá bom. Mais alguma pergunta? Tá. Eu quero que essa também. Fúria, o encarque de 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 fúria. Acho que é tranquilo, né? Só mais uma perguntinha. Pelo que você fez a explicação e tudo, graças a Deus, então a gente tá... Tá. Sim. Tá, vamos dizer assim, tá no limite, mas tá equilibrado, graças a Deus. O ano passado foi sobrado de... Como é que fala? De... Superávit. Superávit. Sete milhões e pouco, não foi? Não, sobrou mais. Sobrou mais. É, bem mais. É que assim, o ano passado, o que aconteceu? Nesse período, se você pegar o relatório, a gente tava com um déficit muito maior. Ele realmente, ele melhorou a arrecadação e que teve apoio financeiro, foi mais no último trimestre, entendeu? Então, por isso que... Você acha que tem uma previsão pra esse ano, mais ou menos, assim, muito boa? Você acha que vai dar mais ou menos quanto? Ou não tem previsão? Não, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, passar com o superávit, né? Pra ajudar até o ano que vem, porque a gente não sabe a própria situação do país, né? Na situação, como, o que vai acontecer. A gente vê que a arrecadação tá melhorando. Mas a gente não sabe se a economia que cresceu, mas nós temos o lado da inflação também, né? Então, mas eu acredito que sim, que a gente vai passar com o superávit, que vai nos ajudar o ano que vem. Obrigado. Marilza, ainda tá chegando ajuda, ainda em nome do Covid, se o Ministério da Saúde ainda tá repassando? É, o que ele manda é os programas que já existem, que é o da UTI, né? Dos leitos respiratórios, que acho que são cinco de UTI, cinco de leitos respiratórios, continua vindo. Não conseguiram ainda, quer dizer, ainda, não sei nem se virar, mas o pagamento de mais cinco leitos de UTI, não? Não. Só tá vindo desses, dos antigos. Do primeiro que foi pactuado, né? E não veio nenhuma ajuda a mais. Assim, Covid, não. O que tinha já foi repassado. Tá vindo umas emendas que ele pode ser utilizado pela portaria, não que seja preferencialmente Covid. Então, ele dá essa margem. Saúde, né? Se o município houver necessidade, ele pode utilizar. O Fundeb, ele continua ainda recebendo dentro dos parâmetros previstos, assim, aquele valor aluno? Sim, ele andou aumentando o Fundeb, a gente percebeu que... Mesmo não tendo aula presencial? Sim, mesmo não tendo, ele está vindo. Ele aumentou o valor. Com essa mudança dessa nova lei, porque agora ele já se tornou mesmo, né? Da mesma forma, o recurso que vem pra merenda... Pro transporte, tudo vem da mesma forma, independente se está ocorrendo... Ó, o do transporte... Do transporte está sendo feito um aditamento. Do transporte. Por quê? Pela mudança da situação do atendimento hoje, o Estado está mudando. Porque antes era passe, agora já não é mais passe. Então, são os valores diferenciados, né? Então, ele pede pra ser feito um novo aditamento. Então, até agora estava vindo o mesmo valor. Agora nós vamos avaliar o que vai acontecer nesse novo aditamento pelos três meses. Mas eu pergunto assim, está vindo o mesmo valor e não está gastando. Não gastou no primeiro semestre? Semestre. Com transporte, com merenda... Então... A merenda ainda tinha uma espécie de cesta básica... Isso, eles estavam comprando outras... Outras formas, né? Isso, isso, isso. De distribuir. Na verdade, esse recurso a gente acaba utilizando mesmo, porque o que vem de transporte é bem menos do que a gente gasta, né? Bem menos. Bem menos, né? Então, com isso, o dinheiro que a gente tinha, agora começou a movimentar a parte das... Começou as aulas. Então, com isso, a gente está gastando esse recurso. Eu acredito que até o final do ano não sobre. E dos recursos próprios, o percentual de 25%? Então, nós estamos... Para a educação. Fechando até agosto, deu 23,85. Da educação. Agora, do Fundeb, nós temos essa mudança do Fundeb, que o Magistério agora é 70% e os demais, 30, né? A gente já gastava em torno de 70% com o Magistério. Só que agora nós tivemos um aumento da própria arrecadação também, né? Então, são lados que a gente está avaliando. Certo. Que isso ainda, a gente é obrigado mesmo, na situação pandêmica, a gente é obrigado a gastar o 25%. Obrigado a gastar 25%, sim. É obrigado a gastar. Mesmo você tomando cuidado para não gastar naquilo que vai ficar lá parado, sem utilização, né? É que você tem que gastar... Você pode gastar... Não, é o Fundeb que você pode gastar até março do ano seguinte, né? É, o Fundeb é assim. Você pode gastar 95% e 5% você pode gastar até março do ano seguinte, que é o que aconteceu nesse ano. O ano passado sobrou em torno de 3,6% que nós utilizamos no comecinho desse ano. E esse 3 milhões que você falou, estava no superávit ou não? Estava no superávit. Computado no superávit. Ele soma no superávit, porque o superávit ele soma de todas as fontes de recurso. Então, tá. Então, estava no superávit. Ele não é só próprio. É, não era próprio. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Marilza, o fundo que está sendo proposto agora de fundo para melhorias no trânsito, tem esse fundo, né? Quem? Quem está pretendendo, está aqui na Câmara já esse fundo, né? Fundo de transporte, trânsito, não é isso? Acho que estão querendo... Tem um nome específico que não está vindo. O IPVA vai para esse fundo? Então, nessa nova proposta, sim, parte vai para esse fundo, né? Que hoje o IPVA, ele é utilizado livre. Você pode usar em qualquer fonte de recurso, né? Você pode comprar o que você necessitar. E aí, não, uma parte vai para esse fundo. Certo. Então, na proposta, vem então TVA, multas para o fundo, né? Multas de trânsito. Daí é esse fundo que vai poder gerir ele, né? Daí, então, vai cair, cai aqui a nossa receita geral. Quer dizer, cai em termos. Eu digo para você poder ter, administrar de uma forma geral, porque daí vai especificamente para esse fundo. E a intenção é realmente subsidiar o transporte público, né? Tem muitas ações que são previstas no fundo, inclusive educação, etc. Hoje, esse dinheiro vem e cai no cofre da prefeitura. Isso, cai num todo, né? Para você utilizar geral. E agora não. Agora isso vai específico para ser utilizado nessa parte do trânsito. É significativo o oito milhões aqui do IPVA, né? Que vem para o município. Então, é que, na verdade, da concessão do transporte, teria que avaliar, né? Também esse lado aí do... Porque é para ler. Eu li a lei, mas não li no todo. Então, é difícil eu falar o geral, né? Mas aí ele vai para poder subsidiar, senão você não tem um recurso, né? Para essa concessão, né? Eu vou abrir a lei aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir a lei. Quanto você acha que a prefeitura recada com as multas desses radars que tem na nossa cidade? Ou também com o guarda, alguém... Eu precisava olhar na receita que vem aqui, porque é difícil eu falar, porque eu não lembro de cabeça isso. Tem aqui, ele vem para vocês no balancete, lá ele tem separadinho o quanto é de multa de trânsito que entra para o município. Tá, já, então. Tá? Obrigado. Porque esse eu não me lembro. Tem aqui o projeto-lei. É criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, FMTU. Ele já entrou aqui em setembro, já tem até o parecer jurídico, tudo. O texto original, eu vou só pegar. Quais são as origens, né? Constituem receitas do FMTU, dotações orçamentárias, multas de trânsito, taxa de transporte público de passageiros, receitas provenientes do sistema de estacionamento rotativo, receitas originadas em convênios, termos de cooperação, contratos associados à gestão de transporte, contribuição transferida de recursos, subvenção, auxílios ou doações do poder público, créditos suplementares, recursos repassados pela União do Estado, rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras. Então, eu estou perguntando porque aqui não fala, claro, do IPVA. Receitas provenientes do sistema... Ah, não, aqui é do sistema rotativo. Eu acho que aí é da multa de trânsito. Convênios temos, então... Aqui não fala IPVA. Aí ele fala que pode fazer transferências, né? Deixa eu ver. É, aí ele acha que ele não vai utilizar, não está falando do IPVA. Ele não deu suporte com o do IPVA, né? É, mas eu acho que tinha que ficar claro que o percentual, né? Do IPVA. Aqui fala... Oi? Créditos suplementares especiais, é esse? De qualquer receita que ele queira colocar, ele suplementa lá. É isso que eu entendi também. É, porque... É a receita própria, ele não está dizendo que é o IPVA, né? É, a minha pergunta era essa, porque se vai... Se tira aqui, se você hoje arrecada em torno de 22 milhões, não é isso que você falou? Isso, aqui é uma previsão. Ah, não, 22 milhões é com impostos, tá? Isso. Mais 8 milhões do IPVA. Isso. Então, nós temos aí receitas próprias em torno de uns 30 milhões ano. É que acho que aqui ele fala até de FPM e CM, que é própria, ele fala de todas, entendeu? Na lei aí. Se ele deixasse específico... É, ele não tem. É. De qual... Então, ficou aberto. Ele tem que ser prestado contas, isso. É isso mesmo. É. Isso, isso mesmo. É que, na verdade, eu acho, presidente aí da mesa, da licença, nós estamos até aproveitando uma discussão para um esclarecimento de um assunto, né? Mas é importante, porque esse fundo aqui, ele vai... tem muitas ações previstas que são importantes e vão impactar em cima do orçamento, né? É, na verdade, tudo que você abre de novo, você tem que diminuir a despesa do outro lado, ou então migrar a despesa, né? que tem casos aí que acho que vai migrar para o fundo, que hoje já se utiliza, ele vai... tá certo? Tá certo. Mais alguma pergunta? Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom dia. declaro encerrada a presença, a presente sessão. E aí E aí E aí E aí